Eu gostaria de aproveitar esse momento e em nome da Cícita Ederreiro, prestar a nossa gratidão e reconhecimento a todos os pais, os estudantes do nosso festival das comunidades. É muito prazer que eu estou aqui para agradecer a cada estabelecimento que se uniu a nossa para tornar esse evento tão especial. Agradeço também aos patrocinadores, à Prefeitura, que é nossa parceira no evento. Quero externar também a admiração pelos proprietários e suas equipes talentosos que trabalharam para criar pratos deliciosos, únicos e inovadores. Tenho certeza que serão capazes de encontrar os seus fazê-los colaboradores mais exigentes. Espero que durante o festival vocês possam nos proporcionar momentos de muita alegria, de fantração e muita comida boa. Vamos todos festejar o festival, gente, que começa dia 12, hoje, e vai até dia 30 de julho. Por fim, nossa gratidão por acreditar no sucesso desse evento e principalmente por compartilharem conosco seus talentos e paixões. Com certeza vocês contribuirão para fortalecer o nosso comércio e a aproximação das pessoas por meio da gastronomia. Boa sorte aos participantes. Boa tarde, gente. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda, sou secretária municipal de Cultura, Turismo e Comunicação. Eu queria primeiro agradecer patrocinadores e apoiadores, porque é muito difícil conseguir apoio para o evento, é o maior desafio. Então, quem cola com a gente, às vezes a gente sabe que em alguns momentos nem é tão significativo para a marca, mas quer fazer acontecer. Então, o primeiro ponto, aos três estabelecimentos que compram a ideia, porque não é fácil a logística de trazer todo mundo para cá, volta para o estabelecimento. Meu último recadinho aqui, gente, queria muito falar isso. Nós estamos vivendo um momento muito difícil quando se trata da execução de eventos. Nós estamos vivendo um desafio muito grande aí de bom senso e um pouquinho de empatia com quem vive do evento, das atividades de entretenimento. E eu queria pedir aqui hoje, bom senso de quem faz, porque dá para você fazer evento legal, com um som legal, num horário que respeite as pessoas. E para quem está perto de um evento, é um pouquinho de paciência, que é uma vez ou outra. E o evento não gira dinheiro só para o músico, para o som. O evento gira dinheiro para a loja de roupa, de sapato, o professor pode ser gozado. Oi? Oi, o professor. Não, o Bernardo. Oi, oi. A loja de roupa, de sapato, de acessório, ninguém compra roupa, sapato, ninguém faz nada para ficar dentro de casa. Então, a gente pede aí esse pensamento positivo nesse sentido. A gente que faz vai tentar o bom senso de diversificar os locais, de colocar num horário legal, é o que a gente está tentando fazer aqui na proposta hoje. E quem está lá, que não gosta, quer descansar, tentar ter um pouquinho de paciência, que a vida de muita gente depende daquilo ali. E olha só, a pandemia, nós ficamos sem isso aqui, e olha a falta que isso nos fez. Então, a gente voltou para trazer alegria, socializar, porque isso aqui é bom demais. Muito obrigada ao público presente, espero que vocês gostem muito do evento, estão preparados com muito carinho, e é só.